Na verdade, eu acho que é sempre tirar maquiagem, não pode deixar de fazer. Ter muita água, se alimentar bem e ser feliz, ter humor nas ruídas, porque isso é importante. Mas eu adoro fazer esporte também, yoga eu adoro. Tem que ser um equilíbrio entre você tentar dormir bem, sempre tirar maquiagem, se alimentar bem, e ao mesmo tempo também tem prazer na vida, né? Ter momentos felizes e uma boa noite de sono quando dá. Na verdade, no primeiro momento fui eu que escolhi pra mudar, assim. E aí agora eu vou fazer uma minissérie que chama Se Eu Fechar Os Olhos Agora, e aí é mais ou menos na década de 60, e aí a gente vai acabar usando a franja. Na verdade, eu cheguei hoje e vou embora hoje, mas eu adoro esse lugar. Eu voltarei em breve, já tava trabalhando com o Juliana aqui. Aliás, que loja linda que ela tem. Eu já, o filme meu já ganhei o festival aqui, o Incazor. É um festival super importante, as pessoas participam, se envolvem, tem um cinema muito potente também. Eu adoro o som ao redor do Crabia Menonça, aliás, eu adoro o Crabia Menonça, como o Diquetor, o Jus do Claudio Assis, Lírio Ferreira, e eu também. Na verdade, eu não sei quando é que vai estrear. Deve ser estrear o ano que vem, mas eu tenho um filme O Grande Circo Místico, do Cacá Diez. Eu tô doida pra vir filmar aqui, podem me chamar. Podem fazer um convite de cinema que eu faço.